Quem me vê O jeito de ser Que o meu pai Herdou do pai Que herdou do pai Ainda antes de nascer Só um pouco da essência De tanta gente Só mistura De tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado É castiço É mestiço E é isso que eu sou Tal como era o meu avô Quem olhar para me entender Não vislumbra só os meus pais Lá no fundo pode ver Que eu sou muito, muito mãe Quem me vê encontra a serra Do avô Do meu avô Que andou de terra em terra E guerra em guerra E que sem querer me moldou Sou um pouco da essência De tanta gente Sou mistura De tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado É castiço É mestiço E é isso que eu sou Tal como era o meu avô Só um pouco da essência De tanta gente Só um pouco da essência Só um pouco da essência De tanta coisa diferente De tanta coisa diferente Vindo de tanto lado O meu fado É castiço É mestiço E é isso que eu sou Tal como era o meu avô 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 Obrigado.